Beleza Uai, adiante disso tem uma hashtag ou só usa o chat do uau? do... do... Uai, adiante disso tem uma hashtag ou só usa o chat do uau? do... Fala meus consagrados, boa tarde, bem-vindos aqui a Copa FGF, Copa Rei Pelé pra você conferir esse jogo decisivo agora entre São José e São Luís na vantagem temos o São Luís que venceu o primeiro jogo e agora tem a vantagem nesse jogo da volta que você vai acompanhar com a gente aí então já tô esperando a sua participação tanto pela hashtag Copa FGF como também pelo nosso chat do YouTube, é assim que eu começo, pedindo você pra participar, compartilhar é claro, interagir pelo nosso chat, mas dá aquela moral compartilhando o nosso link de transmissão então dá aquela força pra gente e compartilha a nossa transmissão aí nos seus grupos de WhatsApp no seu Facebook, aonde você quiser por favor, dá aquela compartilhada é jogo decisivo, é jogo grande que você acompanha aqui no nosso futebol no nosso canal linear e também no nosso YouTube estou ao lado de Kleber Grabowska deixa eu dar boa tarde aqui pro Grabowska tudo bem Grabowska? bem-vindo aqui com a tua expectativa pra esse jogo de hoje Salve, salve Mamute, grande jogo, né? segundo jogo da final, é lá em Juí, num gramado bem pesado São Luís foi mais competitivo, né? dominou meio campo, fez 2x0 e poderia ter aberto uma vantagem maior não fosse bola no poste, não fosse a grande atuação do Fábio Ramp hoje o jogo é diferente, o gramado é diferente e nesse gramado o São José, ele tem uma certa magia, né? eu digo que é a altitude em forma de borrachinha é o efeito especial que o São José consegue tirar desse gramado o adversário geralmente demora um pouquinho pra se adaptar e quando não consegue se adaptar rápido o São José tira proveito mas a diferença é meio pesada, né? dois gols de diferença a gente vê um São Luís se projetando defensivamente muda o sistema tático e do outro lado o São José, pela necessidade de vencer e fazer gol vai todo pra cima verdade, aí o Grabalska estará conosco aí pra esse jogo decisivo o jogo que vale a taça então você vai acompanhando com a gente aqui tá vendo no detalhe o Thiago Gomes ali, né? no banco do São José daqui a pouco a gente traz os jogadores à disposição no banco de reservas também do Thiago Gomes a gente vai trazer também os jogadores no banco do Cristian Souza, né? que é o treinador do São Luís e é claro, trazer a disposição inicial dos jogadores tanto do São José quanto também do São Luís a gente vai colocar na tela pra você começando pelo Zeca que tem a missão mais difícil no jogo de hoje trazer aí um desconto de dois gols de diferença que foi a vitória do São Luís no jogo da ida 2 a 0 jogando diante do seu torcedor tem essa vantagem pro jogo da volta o São Luís Bom, o São José a gente vai colocar na tela pra você as escalações tá aí então Fábio Ramp no gol Fredson número 3 Rian número 4 Bruno Jesus número 5 Tales tem a número 20 no Nato 17 Rafael Carrilho tem a número 14 o Alessandro Vinícius tem 18 Caian 21 Taylon 11 e Thiago Santos número 19 tá aí a equipe do Thiago Gomes num 3-4-3 trazer também o São Luís que vem num 4-4-2 tem o Raul no gol com a número 1 Breno Calisto tem a 3 Wesley Wesley número 4 Lucas Huck tem a número 5 o Talemaia tem a número 14 o Bruno Cardoso tem a 6 Wesley Gaúcho tem a 7 8 pro Diego Sodré 9 pro Gabriel Murbec 10 Gabriel Terra e 11 Dal Pian tá então escalada a equipe do Christian de Souza pra você na tela Bom, o Leandro Voadem hoje no comando da arbitragem ao lado de Matheus Oliveiro Rocha o primeiro assistente e o Gustavo Marim Schier então o segundo assistente pra esse jogo Gustavo é muito promissor também né a gente tá conferindo então o trio de arbitragem pra esse jogo alguma surpresa nas escalações Grabauska? Bom, o São José muda bastante né muda duas posições nesse trio de zagueiro uma por suspensão do Jadson Lucas Cunha vai pro banco e entra o Bruno Jesus sai o Cal porque o São José não tem muita armação né não tem muita qualidade na armação com o Carrilho e com o Cal bota o Thales que pra mim talvez é o grande reforço do São José um tremendo de um lateral que se lesionou durante a Série C foi um toque pesado e um ataque entre o Caio no lugar do Zé Andrade quatro modificações no time de São José no final de capítulo já não funcionou até mesmo o Thiago Gomes reconheceu lá depois do jogo em Juiz que foi a pior atuação do São José tá certo aí no nosso comentário o Kleber Grabowska valendo vaga na Copa do Brasil né a competição que melhor paga atualmente no futebol brasileiro você vai conferir esse jogo com a gente com a minha narração Leandro Amuth com os comentários de Kleber Grabowska com a coordenação do Fernandinho Rawad então não deixaremos faltar nenhum detalhe pra você que tá acompanhando com a gente aqui bola rolando autoriza o Voadem vamos juntos pros últimos pelo menos noventa minutos entre São José e São Luís São Luís com a vantagem por ter vencido o jogo de ida por dois a zero essa é a primeira tentativa do São José o São Luís tem o domínio de bola a equipe do Christian Souza tentou descer e aí o Diogo Sodré né já recebe a primeira pauta marcada pelo Voadem no jogo vai chegando ali pra cobrança o Gabriel colocando em jogo colocando na última linha o levantamento tentou ali essa bola o Lucas Huck lá vai saindo pelo lado direito mas fica pra defesa o São José nas mãos do goleiro artilheiro Fábio Rampen goleiro que marcou alguns gols né pelo São José na Série C do Campeonato Brasileiro goleiro que segue aí agora o caminho do Rogério Senne dominando e dominando o Tyler May sem opção nenhuma pra sair jogando né tem que colocar essa bola pela linha lateral colocada em jogo pelo São José colocou na ponta cobrança tem a marcação prefere tentar levantar esse cruzamento pra dentro da área tentativa pelo lado esquerdo ela acabou desviando saindo pela linha lateral já posicionado pra cobrança pelo São Luís vai esperando você que tá acompanhando aqui pelo nosso YouTube dá aquela compartilhada dá aquela moral pra gente né se você é parceiro do nosso futebol curte aí o futebol gaúcho dá aquela moral compartilhe o link de transmissão convide os seus amigos a estarem acompanhando aqui a transmissão do canal nosso futebol e aí do outro lado você viu o Cristian Souza primeiro o Thiago Gomes né comandante do São José do outro lado o Cristian Souza comandante do São Luís São Luís que disputou o Campeonato Gaúcho e agora vai disputando a Copa da Federação Gaúcha de futebol comando distância o Dalpian colocando lá no fundo tem toque de cabeça vai tentando chegar por ali o Gabriel tem toque pra frente agora do Lucas Huck você viu antes era o Gabriel Morbeck né o número 9 temos é o Gabriel Terra que é o número 10 e o Gabriel Morbeck com a número 9 buscando a saída pelo lado de campo o São José o São José vai insistindo por ali o jogador do São Luís chega incomoda atrapalha um pouquinho e aí na sequência o São José acaba colocando a bola pela linha lateral o São José vai tendo essa dificuldade inicial pra sair jogando né Garbausco e aí essa é uma das artemães do São Luís né resistir durante o primeiro tempo a marcação o jogo defensivo é característica dos times do Cristian Souza né e talvez isso faça toda a diferença por um São Luís que tem uma vantagem que não dá pra dizer consistente né mas é uma vantagem bem interessante pra uma final 2 a 0 a gente tá vendo o agregado em cima ali do nosso placar né nesse momento nosso jogo aqui da volta 0 a 0 mas o primeiro jogo vencido pelo São Luís por 2 a 0 e esse detalhe está acima ali dos números do placar de hoje 2 a 0 pro São Luís no agregado o Santos vai colocando aí o São Luís como campeão vai dando o título da Copa FGF para o São Luís você vai revendo aí a tentativa ali do Diogo Sodré vai colocando pra fora fala Garbausca falando do Fábio Rampi né Fábio Rampi que foi goleiro do São Luís na Copinha no ano passado né foi campeão pelo São Luís o São José não disputou a Copa e o Fábio Rampi reforçou o São Luís então ele pode ser bicampeão hoje pelo lado do contrário e tem 32 gols na carreira o goleiro artilheiro a chegada por aqui do São Luís a tentativa do Wesley e a bola ficando nas mãos do Fábio Rampi que você destacava agora Garbausca é a chegada do São Luís né uns chutes de frente da área mas sem muita força né o São Luís por enquanto bem postado e o São José dá uma certa dificuldade para trabalhar a bola com esse levantamento bola para dentro da área o São José tenta manter a posse de bola evita a saída pela linha de fundo por ali marcação do Dalpian aí traz para a perna canhota pintou cruzamento bola para dentro da área do São José sobrava ficando mais uma vez com o São Luís aquele toque de canhota no meio do caminho de cabeça o Diogo Sobre subiu e a defesa do São José agora recomeça tudo com o Bruno Jesus no detalhe ele para você levantou para dentro da área a bola é boa chega a cobertura do Wesley tocando pela linha de fundo é escanteio para o São José pelo lado direito a chegada do São José tentativa de levantamento para dentro da área e a bola acabou saindo pela linha de fundo lateral vai saindo pela linha lateral tem o latereio então né colocou lá dentro da área vamos ver quem chega a sobra é do Zeca Batida a chance era muito boa mas por ali o Raul fez a intervenção agora sim né Grabowski colocando pela linha de fundo e aí o latereio o latereio vai ser uma a bola do São José o jogo todo é um campo curto né a gente percebe vamos ver esse levantamento para dentro da área toque cubo de cabeça e é só tiro de meta para cobrança do Raul tentativa do São José e a condição pelo que me parece era boa hein Grabowski para essa jogada é é a segunda vez que a bola vai no meio da área do São Luís e dá pane total né falha de marcação na cara do gol Thiago Gomes aí botou para fora a primeira chance do jogo modo distância para cobrança o Raul primeira grande oportunidade do jogo favorecendo o São José que é quem corre atrás do prejuízo nesse jogo perdeu por 2 a 0 o jogo de ida da decisão tentativa de domínio do Gabriel Morbeck que acabou não conseguindo manter a posse de bola ela fica viva no sistema defensivo do São Luís vamos ver a chegada por ali do Lucas e a bola acabou saindo a posse vai ficando para o São Luís para participar com a gente com aquela hashtag Copa FGF manda o seu recado vai ser um prazer ter vocês aqui conectados com a gente e também pelo nosso YouTube meta de mil likes hein para esse jogo olha já passamos de 100 estou achando que vocês vão quebrar esse recorde com tranquilidade hein na marotagem dá aquela moral para a gente larga o dedo no like é sempre um grande prazer e isso ajuda a propagar ainda mais a nossa transmissão o nosso trabalho né então dá aquela força deixa o like que é importante demais aí para a nossa transmissão a gente está revendo ali aquela cabeçada do Fredson que acabou ficando na mão do Raul né Grabaus é duas chegadas do São José né a primeira na sobra da cobrança de lateral ali falhou o Ricardo Taulheimer e depois o Fredson entrou sozinho no segundo palco essa zaga do São Luís é curiosa Mamute porque ela é formada somente por zagueiros né o Bruno Cardoso está entrando na lateral esquerda no lugar do Lucas Mendes que fraturou a mão e hoje tem o Breno Calisto no miolo de zaga e o Wesley fazendo lateral direita no lugar do Jô aliás essa é a única mudança no time em relação ao jogo lá de Juiz entra o Breno Calisto no lugar do Jô são quatro zagueiros nessa linha de defesa tem disputa aérea o último toque acabou sendo do Rian sobra ficou nos pés do Breno Calisto colocou a abertura para o Gabriel Morbeck ele vai tentar chegar no fundo tem a cobertura em cima dele paralisação ali porque houve a falta sinalizada pela arbitragem a bola favorece a equipe do São José vai chegando ali para a cobrança o Fábio Rampi primeiro tempo de jogo vamos chegando ainda na casa dos nove minutos São José zero, São Luís zero no placar do primeiro jogo o São Luís está na frente agregado a gente percebe 2 a 0 para o São Luís conseguiu uma importante vitória no jogo de ida da decisão Bruno Lopes a raiz da inversão na tentativa do levantamento Rafael Carrilho trabalha essa bola na entrada da área boa cobertura agora sendo feita pelo Wesley Gaúcho tentou a ligação lá na frente com o Gabriel Morbeck não foi feliz bola no fundo, boa chegada olha o São José no cruzamento a sobra ainda fica para o jogador do São José na ponta direita na sequência ela sai pela linha de fundo é escanteio para o São José você vai revendo aí a tentativa pelo lado direito sendo feita cruzamento para o meio da área a bola acabou batendo na marcação e saindo Tales ali na tentativa pelo lado direito vejo o grande nome do São José na temporada Alessandro Vinícius é ele quem vem para o levantamento teve desvio sai jogando ali do jeito que dá a equipe do São Luís não domínio remarcação tenta o top por baixo não consegue mais abertura pelo lado direito Alessandro Vinícius colocou na frente boa chegada agora do Taylon pegando a bola mais uma vez a equipe do São José o Mamute Fala Grabowski um detalhe importante lembrar que é o modelo Leandro Voadem de apitar então não tenta encavar a falta qualquer choque não é falta é um jogo que corre bastante e isso pode definir jogada qualquer falta se for uma falta simples o baile segue né Grabowski tem muita eu acho bom eu gosto desse tipo de arbitragem não sei se eu gosto também Mamute mas chega no segundo tempo né no segundo tempo o Mamute o Leandro Voadem quase não ele não mantém essa esse raciocínio né aí ele começa a picotar o jogo começa a marcar falta acho que são duas arbitragens diferentes acho que falta um pouquinho de coerência na arbitragem do lado ah sim concordo concordo muito com você e é muito difícil também né colocar para você deixar esse padrão funcionado aí para manter e é muito difícil também né esse estilo de arbitragem remesso lateral já cobrado pelo São José colocado na frente aí na sequência o Thiago Santos reclama e a falta foi marcada em cima dele tá ali abrindo os braços o Rafael Carrilho você vai vendo a torcida do Zeca se fazer presente no passareiro o Zeca aqui novamente acabou batendo na trave aí para esse acesso da Série B do Campeonato Brasileiro né Garbalto e ainda mais com a maneira como deixou escapar a vaga né fez um gol 51 do segundo tempo o VAR foi lá e achou um impedimento porque na combinação de resultados do operário ganhou do São Bernardo se o São José tivesse confirmado a vitória contra o Brusque estava classificado realmente bateu na trave Hoje ainda tem decisão da Série C do Campeonato Brasileiro você está acompanhando a decisão da Copa da Federação Gaúcha de Futebol e hoje às 18h tem Amazonas e Brusque o primeiro jogo da decisão da Série C do Campeonato Brasileiro essa bola para dentro da área teve um toque por último ali a tentativa do Rafael Carrilho né Diogo Sodré até acompanhava mas a bola não conseguiu fazer o corte e a bola saiu pela linha de fundo a tiro de meta para a cobrança do Raul goleiro do São Luís você vai revendo a cobrança com o Alessandro Vinicius levantamento lá no último poste né tentativa da chegada o Rafael Carrilho apareceu por ali o tal Raimer na verdade era quem cobria né mas a bola acabou saindo pela linha de fundo deixando curtinho o Dalpian coloca na ponta tentativa de ligação com o Diogo Sodré consegue cruzamento para dentro da área no meio do caminho ali o corte sendo feito pela defesa com o Nonato colocando pela linha de fundo é escanteio agora para o São Luís oportunidade na bola parada pelo lado esquerdo agora o São Luís você vai revendo né o arremate o último arremate do Nonato e a bola saindo à direita da meta do Fábio Rami no momento quatro escanteios no jogo vamos ver o levantamento para o segundo poste e aí no momento que subiu para tentar tocar para o gol antes de haver paralisado o voado hein então a poste de bola fica para o São José cobrar no seu sistema defensivo demorando um pouquinho mais o Fábio Ramp também com poucas opções de saída todo mundo muito bem marcado São Luís subindo ali suas linhas de marcação para dificultar um pouquinho a saída de bola do São José a demora para cobrança vamos ver se vai ser liberado ali o Fábio Ramp para colocar essa bola em jogo vamos chegando na casa dos 15 minutos Kleber Grabowska desse primeiro tempo e tem ali uma reclamação do banco do São Luís em relação a essa marcação de falta por isso foi uma advertência para o jogador do São Luís um dos bancários do São Luís a gente estava falando né da dificuldade que é se adaptar ao gramado do Passo da Areia o São Luís está sofrendo isso não consegue repetir a intensidade a força que teve no jogo do 19 de outubro lá em Juiz e o São José é mais rápido né mais efetivo surpreende a marcação do São Luís está sempre correndo atrás e com 15 minutos o São José já chegou três vezes com perigo é mostrando que vem para tentar correr atrás desse resultado né primeiro jogo vencido pelo São Luís por 2 a 0 dá uma vantagem não sei se nesse nível de competição nessa reta final de Copa da Federação Gaúcha dá para a gente falar que tem um certo conforto no placar o São José né mas é uma condição realmente que dá uma certa um certo espaço né para o São Luís trabalhar nesse jogo também quem soa por ali tentou subir a defesa do São Luís por último toque sendo feito pelo Diogo Sodré olha a sobra pelo lado de campo girou batendo para frente a defesa do São Luís mais uma vez o Zeca bem peradecido toque na última linha chegando nos pés o Gabriel Terra tentou a dobradinha pelo lado esquerdo buscando ali a participação com o Diogo Sodré vê quem aparece mata no peito colocou para frente olha a chegada por aqui tentativa ali né essa chegada do São José a bola acabou ficando nos pés que goleiro artilheiro chutou para frente é o torcedor você vê o torcedor se fazendo presente né um pouquinho apreensivo né nesse início a boa parte ali de torcedores do Zeca torcedores do São José olha a inversão chegada do Zeca pelo lado esquerdo chegou mais alto ali tocando de cabeça muito bem o Wesley colocando pela linha lateral o lateral que favorece ao São José mas se estindo né nessas bolas de abertura pelo lado de campo Grabausse o Brusque que está na final da Série C ele gosta de fazer muito isso com o Rodolfo Potiguar né uma diagonal por cima né uma diagonal curta São José fazendo isso aí para tentar furar a marcação do olha o toque de cabeça olha o toque de cabeça do Zeca Fredson no levantamento para o meio da área o Fredson toca de cabeça e diminui a conta para o Zeca na repetição para você se antecipou a marcação da defesa do São Luís tocou de cabeça e balançou as redes no passo da areia Fredson número 3 no momento em que o Grabausca trazia a análise dele até aqui do confronto entre São José e São Luís o São José agora diminui a conta a ser paga e o placar é melhor no jogo o São José estava olha o cartão amarelo ali para o Wesley número 4 o São José estava melhor no campo e a gente estava falando né o latereio é uma arma do São José dentro do passo da areia e saiu daí o detalhe ah não não tá certo tá certo desculpa aí Cleber o gol sendo um latereio né e aí o detalhe é a falha do Wesley ele disputa a bola no primeiro pau e não consegue afastar ele bota para dentro da área e aí o Fredson entra de cara para o gol se adianta o Ricardo o Talheimer mete para a rede justiça no placar com o São José bem à vontade dentro de casa esse levantamento para dentro da área já passou por todo mundo é o São José que acabou de fazer o primeiro gol no jogo fez um a zero e já desce para o ataque em uma tentativa ofensiva né com perigo contra a meta do Raul você vai revendo agora o gol do Fredson né então mais um do Zeca no jogo se abrir dois gols de diferença no placar teremos pênaltis drabausca se terminar aí com dois gols de diferença a favor do São José e aí pênalti você sabe né a especialidade do Ramp tanto para defender quanto para marcar fez alguns gols na temporada fez alguns gols na temporada já o Pado Ramp e aí o goleiro artilheiro do São José Aú fez o domínio encosta ali a marcação chegava o próximo dele agora para tentar incomodar um pouquinho o Tales para colocar essa bola no jogo o São José vai se posicionando para a cobrança agora o Dauppian o Dauppian para a frente é boa tentativa agora na busca do São Luís encontrar espaço ali não conseguiu a marcação era muito forte forçou o erro do jogador do São Luís agora já veio para a cobrança que posicionava ali o Bruno Lopes o Bruno Jesus na verdade o Dauppian para a cobrança lá para a frente chegando para dominar o Wesley Gaúcho deixou curtinho agora nos pés do Lucas Luque veio a marcação a corrida ali para tentar chegar nesse tempo o Thiago Santos novamente aparecendo no jogo dessa vez pelo lado esquerdo o São José existe o Zeca perna canhota batida para frente chegou a defesa do jeito que deu o São Luís se fecha sabe da dificuldade tem do outro lado o São José conseguiu sair na frente que é uma equipe perigosa jogando em seus domínios é um campo com bola correndo muito rápido tem todas essas dificuldades para a equipe do São José administrar e Mamute no intervalo o São José costuma abrir a irrigação dá uma lavadinha né acrescenta uma água aí joga uma água no no gramado justamente para acelerar o ritmo da bola né então se o primeiro tempo já está já está sendo difícil para o São Luís imagina no segundo tempo com essa hidratada o meu Caian tentou chegar pelo lado direito faltou ali o pulmão né não deu tempo de chegar antes bola muito muito comprida né muito enfiada pelo lado direito aí ficou difícil para ele se esticar todo cumprir ali aquele retopola mas bola fica em jogo pelo outro lado você vai vendo aí a postura do Cristian Souza né porque apesar da derrota parcial o título vai indo para o São Luís mas ele sabe que não vai ter vida fácil esse jogo esperando ali para essa bola ficar em jogo vai se funcionando para a cobrança o Breno Calisco ele só vai vendo agora também o Thiago Gomes né o treinador do São José não sei se está questionando alguma coisa ali da arbitragem o primeiro auxiliar também batendo o boco com os jogadores teremos alguém amarelado pelo jeito hein Carabaus vai ter uma bronca ali no banco de reserva os jogadores do São Luís fizeram a denúncia a arbitragem e o Vardy foi chamado lá Guilherme Biteco pelo jeito vai se ganhando aí vai se ganhando aí para ter a definição da lista do Andes saiu Bruno ele buscou cruzamento pela perna direita carimbou na marcação ele saiu pela linha de lado o São José tem oportunidade na cobrança da linha lateral essa é a decisão da Copa da Federação Gaúcha de futebol que você confere com a gente lembrando que você pode participar pelo nosso chat do Youtube também pelo nosso WhatsApp daqui a pouquinho a gente traz o número mais uma vez para você conferir Bom hoje o frio não é um problema é na terra gaúcha né Carabaus não fim de semana muito agradável né de tempo seco mas a partir da noite já que tem aí perspectiva de chuva não vai ter chuva intensa são as últimas chuvas ainda do outono já na primavera essa tentativa de chegada tem o domínio lá atrás o São Luís insiste pelo lado direito com o Wesley como se coloca na frente conseguiu a ligação mas chegava nos pés do Wesley Gaúcho né o Wesley tem o Wesley número 4 e tem o Wesley Gaúcho número 7 um detalhe para você que está acompanhando aqui o torcedor um jeito ali de se proteger também do sol né que não é fácil não eu já tive a oportunidade inclusive de encontrar com o Kleber Grabausca né nesse mesmo estádio aí né Grabausca Série C do Brasileiro 2020 eu acho 2019 2019 no domínio do Diogo Sobreco o Lamute até carona ganhou verdade você é só área VIP né meu irmão você é inconsiderado aí no futebol gaúcho não tem ninguém mais considerado que você não olha o Diogo Sobreco pelo lado esquerdo tentou cruzar o metro bateu na marcação do Fredson Fredson consegue afastar na sequência ali a bola fica melhor para o São José subiu de cabeça o Breno Calisto e o meu prefeito aí do Porto Alegre tem mais consideração que você você é nota dele bola saída ali pela linha de fundo tiro de meta já cobrado pelo São José agora dá para a gente cravar o Grabausca que depois né do acesso perdido pelo São José é um título essencial para essa equipe já já o Grabausca vai falar isso vamos ver só a chegada aqui com Bruno Jesus buscou a inversão conseguiu aí o Alessandro Vinicius tocou por dentro mergulhou de cabeça passando a defesa do São Luís nessa abertura coloca no chão agora para o domínio número 20 que é o Tales o cruzamento colocou na área tirou de tapa uma bola despretensiosa que no final deu um trabalho danado para o Raul e na sequência houve o toque também ali colocando para fora agora a bola favorece a um goleiro Raul que vai cobrar o tiro de meta para o São Luís agora chegou com perigo mais uma vez repito de maneira despretensiosa meu querido Grabausca mas quase converteu em gol essa tentativa pelo lado direito do São José e aí o São Luís batendo cabeça no jogo aéreo né o São José com grande vantagem nesse quesito aí agora o Raul pelo sim pelo não resolveu dar o tapinha e mesmo assim quase que o Taylon chega Troca de passos chegando nos pés do Gabriel Morbeck pela marcação do Alessandro Luiz em cima dele acabou caindo ali o Morbeck abriu os braços falando que não foi nada né Ó, temos 211 likes hein isso não é nada para vocês 211 para vocês tá maluco não é nada ó a meta é de 1000 likes é que eu sei que vocês vão bater essa meta aí não tem nem não tem nem como não bater essa meta de 1000 likes nossa coordenação coisa de Fernando Rauad hein grande Fernadinho Rauad tá ligado com a gente ó o Naldinho tá ligado aqui a Rosana Daniel Silva Fabrício essa turma toda acompanhando a transição Ezequiel Amaral tá na torcida pelo pitbull Breno o Everton Bico Garcia grande transmissão ligado na final direto da Atlântida Sul Zona Norte um abraço para você tem muita gente ligada aqui acompanhando a decisão da FGF Federação Gaúcha de Futebol essa turma toda essa galera que eu falei o nome é no chat do YouTube do nosso futebol então dá aquela moral compartilha o link de transmissão convida a galera para estar acompanhando e vai ser sempre um prazer ter todos vocês conectados conosco esse levantamento para dentro da área de cabeça consegue tirar ali a defesa do Zeca a bola ainda sobra pelo lado direito o São Luís levanta novamente subindo mais alto a defesa do Zeca portanto e agora a disputa próxima ali do círculo central o levantamento boa inversão chegando nos pés do Diogo Sodré um pouquinho mais atrás o Dalpian vira de pé em terra volta no Dalpian de primeira de canhota ele coloca lá atrás a arbitragem paralisou por ali alguns jogadores queriam a vantagem né mas o Bari seguiu vamos chegando na casa dos 30 minutos Grabausca desse primeiro tempo é, o São Luís consegue dar uma respirada né os primeiros 15 minutos foram muito bons do São José que impôs o seu jogo fez o primeiro gol e agora está esperando mais espaço né esperando que o São Luís saia um pouco da defesa para ter espaço velocidade e contra-ataque principalmente na figura do Taylon que foi destaque na Série 6 sem dúvida né Mamute é o grande nome do São José nessa temporada ó no intervalo nós veremos os 9 gols do Taylon na Série C do Campeonato Brasileiro sabe que teremos aí em breve um prêmio aqui no nosso futebol relativo a Série C do Campeonato Brasileiro relacionado a Série C e um dos grandes nomes desse prêmio pode ser o Taylon hein vamos ver o levantamento do bola na área subiu tirando a defesa de Zeca sobra do São Luís a batida do São Luís do São Luís Gabriel Terra na sobra de bola na entrada da área emendou um belíssimo chute de rara felicidade na repetição na repetição pra você pegou na veia no canto esquerdo do Fábio Ramp deixando tudo igual no passo da areia e deixando novamente o São Luís muito próximo do título por aqui tudo igual um pro São José um pro São Luís Grabowska pode ser o gol do título e se for que golaço né uma bola muito difícil de pegar pegou com um pé na esquerda pegou com um efeito no cantinho o Fábio se esticou não alcançou o São Luís dava uma respirada né tava num momento difícil do jogo onde o São José largou em vantagem essa esse gol esse empate aí faz o São Luís crescer na parada e botar uma mão no título você vai revendo aí o chute do Gabriel Guerra né essa bola ainda quica antes de chegar no gol do Fábio Ramp e não dá nenhuma chance pro goleiro do São José um arremate aí perfeito do número 10 igual hein 1 a 1 no passo da areia um jogo vocês vão acompanhando com a gente aqui interagindo hein vai mandando seu recado você acha que o jogo vai terminar empatado você acha que uma das duas equipes vai terminar a partida com vitória só você utilizar o nosso chat aí mandar o seu recado que vai ser um prazer trazer você aqui pra nossa transmissão e larga o dedo na like também que você não vai dar mole vai dar aquela força pra gente dar aquela curtida ajudar a chegar essa transmissão ainda mais longe com o mamute vai gravar alto em 2019 a gente fez a transmissão no passo da areia com o Gustavo Fogaça que encontrei hoje te mandou um abraço e aí já fizemos uma com o Fogaça teve uma que foi sem comentarista não sei se você lembra dessa né no jogo do Zeca aí fizemos a transmissão na ocasião para outro serviço de streaming né e sem comentarista no segundo encontro contigo e sem comentarista no segundo encontro contigo beijão volta agora no X né no X utilizando a nossa hashtag Copa FGF é a nossa hashtag que começou a utilizar essa bola pra dentro da área já surtiu efeito hoje levantou ali tem um toque e defesa do Raul hein no puro reflexo Grabauska de novo né ao 5 do primeiro tempo ele fez uma defesa parecida assim e de novo no latereio a defesa do São Luís não consegue resolver a bola sempre sobra no segundo pau Raul salvou o São Luís de novo essa cobrança de escanteio favorecendo agora ao Zeca bola fechadinha no primeiro poste tirou de soco e tapa né afastou o perigo Raul 35 minutos no primeiro tempo no intervalo de jogo ó teremos aí um copo de gols do Taylon hein é e ainda hoje aqui no nosso futebol vamos ver essa chegada o toque que que é isso pô meu consagrado aí não dá hein é tá levantando o braço ali porque o último toque me pareceu do Daupian né por pouco o Taylon não tocou nessa bola tem 9 gols na Série C do Campeonato Brasileiro você vai conferir os gols no nosso intervalo mas dessa vez não deu pra ele tocou mas acabou por último a marcação chegando ali do Daupian escanteio pra ser cobrado pelo São José levantamento Alessandro Benício lá no miolo no bate e rebate tira a defesa do São Luís rapaz agora acho que a lateria pela distância que o amigo tomou aí você vai colocar essa bola lá dentro da área acho que o pai coloca a bola no primeiro poste fica nas mãos do Raul né o goleiro muito seguro o arqueiro do São Luís por aqui um pro São Luís destaque do tempo né Mamu sim o Raul já fez duas defesas né duas sobras de latereia defesas muito difíceis de fazer por enquanto é o o fiador desse empate do São Luís esperando ali pra cobrar sua linha seu lateral pelo Ronato toma distância pode ser o agente também primeiro do gramado Cristian Souza tem que colocar o lateral lá pela punta direita ficou esperando o Ronato toca pra ele tentou de primeira ainda chegou a marcação por baixo muito bem feita pelo Gabriel Guerra e aí na sequência ela acabou saindo pela linha lateral novamente toma distância o Ronato hein vai colocar essa bola lá no meio da confusão novamente e o Ronato cobrou colocou no primeiro poste e aí quem faz só a proteção ali pra ajeitar essa bola pro meio pro arremesso lateral vai ser cobrado aí pela equipe do São José tomando distância ali o Ronato pra colocar essa bola dentro da área no primeiro poste vamos ver quem sobe próxima linha da pequena área subiu mais alto a defesa do São Luís foi chutando pra cima do jeito que apareceu o Tales mas o domínio o São Luís vai tentando puxar o contra-volpe a resposta a abertura foi muito mal feita pelo São Luís mesmo assim tem aposta de bola ainda essa chegada do São José pela ponta esquerda foi ali o levantamento pra dentro da área cara e foi na marcação tem a devolução pra ele sendo feita pelo Guiã tentou ajeitar pro cruzamento volta pra ele tem marcação rola pra trás mas girando de pé em pé tentou a batida pro gol e a posição era muito boa do Raul que faz a defesa e dá tranquilidade pro torcedor do São Luís nesse momento é Bruno Cardoso veio buscar essa bola o Gabriel Malbec ativa de abertura pelo lado esquerdo com o Dalpian mais uma vez o Malbec por dentro chamando o campo o Gabriel Guerra o bate-rebate tem a saída olha a chegada do São Luís que chance teve agora o São Luís em Grabalso baita jogada do Gabriel Terra um passo sob medida e o Diogo Sodré ali acho que ficou esperando o contato não firmou o corpo pra bater e a falta não veio foi providencial o corte do zagueiro do São José o São Luís conseguiu chegar e uma jogada trabalhada a única conclusão que teve e saiu o gol foi uma sobra de rebote o meio campo do São Luís com alguma dificuldade tanto pra marcar quanto criar pelo menos agora deu um pouquinho de brilho no jogo ofensivo essa sobra de bola ficando ali pelo lado direito com Wesley Gaúcho levantamento lá na frente tá em posição irregular agora ali né o Gabriel Morbeck levantou a bandeira o Morbeck tá um pouquinho à frente será? confesso que na minha primeira vista ali eu não consegui perceber não Grabalso e eu também achei que nessa diagonal aí o Morbeck fez uma movimentação certa né mas é o futebol raiz agora né é é não tem VAR né a galera tá acostumada com a Série C do Campeonato Brasileiro aqui no nosso futebol segunda fase toda com o árbitro do vídeo inclusive hoje né o primeiro jogo da decisão com o árbitro do vídeo com o VAR né não tivemos isso na primeira fase da Série C mas hoje o pré-jogo começa às 5h20 bola rolando às 6h da tarde pra Amazonas e Brusque teremos um campeão inédito nessa atual edição da Série C do Campeonato Brasileiro e o Nonato colocou lá dentro da área vamos ver quem aparece por ali o corte feito pela defesa exatamente ali o corte do Wesley né meio posicionado acho que vai passar o perigo mais uma vez o Nonato vai ter opção ali de colocar sabão no jogo com arremesso lateral ele tá aqui na frente do vídeo cabeça tirando a defesa do São Luís o clama de um toque ali dentro da área a arbitragem falou que não falou que o lance foi normal mal também me pareceu agora o Gabriel Morbeck recebe na ponta são dois em cima dele vamos ver se vai ter habilidade pra passar conseguiu rolou pra trás chegando agora nos pés o Gabriel Terra faz a abertura muito boa dá o piano o Gabriel Terra no levantamento levantou meio de graça né o seu José que vai tentar sair jogando vamos ver se encontra golpe na velocidade corrido com o pé direito o goleiro Raul tirou onda agora o Raul hein o Wesley acabou de vir o adversário ele se levantava de bola lá pra frente quem aparece vai pra defesa do Zeca a abertura faz a ligação rápida né buscando ali a participação do Thales o Thales coloca no chão vai vendo o lance aí mas normal né Gravaldo normal normal acho que até houve uma falta no jogador do São José do São Luís ali é reventa por outro ângulo inclusive não vi nada de mais aí no lance Galera toda ligada com a gente Daqui a pouquinho eu vou trazer a sua participação No nosso chat São Luiz que vai buscando o seu Bicampeonato, por enquanto vai conseguindo São José Que foi campeão em 2017 Tentando buscar esse Bicampeonato também Tudo isso você vai acompanhando com a gente aqui no nosso futebol Já já vou trazer também A sua participação Você que está mandando avocado A sua ideia No nosso chat O Felipe está aqui com a gente Pedindo para mandar um salve para a galera do grupo Mestres do futebol Temos aí Quanto, Fernandinho? 1.100 likes, é isso? Ah, porra Vamos organizar isso aí direitinho Se organizar Todo mundo sai feliz Olha o cruzamento Bola para dentro da área O corte feito pela defesa do Zeca Olha, a gente tem pessoas Nesse momento acompanhando a meta do meu like Já passamos de 300 Pô, dá aquela moral Larga o dedo no like Quero você ir contribuindo Quero você ir contribuindo realmente aqui com a nossa transmissão Principalmente convidado a quem não está acostumado a acompanhar os jogos do nosso futebol Para conhecer a nossa plataforma O pessoal de Juiz podia dar uma força, né? O Samuel está ficando com o título Podia Dar um reforço no like Conheces e Juiz, meu querido Grabowski Morei, Juiz Tive a honra de jogar futebol Jogar pelada com o Dunga Olha só que legal, hein? Tu não deu aquele lençolzinho do Ronaldinho Gaúcho para ser madeira, não, né? Um abraço a toda a turma de Juiz Que está acompanhando com a gente agora E está torcendo aqui, hein? O Antônio Francisco está por aqui O Everton Bico Garcia continua ligado, o Everton amigo Você que é o Amaral Obrigado também Nesse tiro por aqui, entrou na área batida O que é isso? O Diogo Sodré, pelo amor de Deus Me ajuda a te ajudar, Diogo Sodré Rapaz, fez tudo certo Na hora de tirar o Débio Sodré, rapaz Pega um gol demais na bola, grava É, mas foi uma grande chance do São Luiz, né? Só que a conclusão foi horrorosa Desequilibrada, né? Cabeça baixa do Diogo Sodré Faltou qualidade Agora para fazer o 2x1 Que poderia botar em desespero aí o São José E o... A situação ficou delicada ali Aqui 45, caminhando para 46 Não viu os nossos acréscimos ainda Iremos até 49, segundo Fernando Rauad Fernando Rauad é o Magaiver da coordenação Vamos ver se levanta a bate-bola para dentro da área Tentativa por ali do Rafael Carrilho Roube a sobra, batida para o gol A defesa agora do Raul Colocando pela linha de fundo mais uma vez O esquenteio muda de lado Agora pelo lado esquerdo da descida de ataque do São José Nossa, 7x1 esquenteio, hein? Eu posso fazer a pezinha esquenteio Perdi essa oportunidade Total de 8 7 para o São José 1 para o São Luiz Vem o Zeca No levantamento No primeiro pós Teve o toque de cabeça E aí o amigo tocou de cabeça Mas socou errado Tocou para fora Tiro de meta que vai ser cobrado agora Pelo São Luiz Tá aí o goleiro Raul Você vai cobrar Você vai revendo a tentativa O gol de cruzamento Rasteiro para o meio da área, né? E por outro ângulo Vai revendo o primeiro lance, né? Até o momento, ó Fernando Rauad, nosso coordenador Tá falando aqui que a atuação do Raul Até o momento é muito boa Mas, ô Grabowski Dizem que goleiro e hábito Não se elogia Até que a partida termine, né? Exatamente, né? Mas por enquanto o primeiro tempo O São José criou muito mais chances Que o São Luiz O São Luiz tem o gol E essa chance de desperdiçada Agora no finalzinho Pelo Sodré E o São José ali tá botando a bola na área De todo jeito, né? No escanteio, no lateral Na cobrança de falta O jogo aéreo do São Luiz é muito ruim E aí tá sempre a bola sobrando no segundo pau Já é terceira vez que o Raul Dessa vez até acho que o Wesley se antecipou E botou o pé antes que o goleiro defendesse Mas o Raul faz pelo menos duas defesas milagrosas É o grande nome do São Luiz Num primeiro tempo Onde o São Luiz tem um resultado a seu favor O empate é muito positivo Para o São Luiz Mas, taticamente, o São Luiz falha demais É um meio campo que não consegue bloquear A saída do São José É uma defesa que bate cabeça Que não marca nem no miolo Nem nas laterais E aí fica curiosidade O Goadem falou que não foi nada Não deu o vale seguir por ali Antes de tirar Mas está o perigo da defesa do São José Acabou passando pela marcação do Bruno Jesus Bruno caiu Nesse bate e rebate Então, lá fica para o Zé Que acabou batendo no Goadem ali Diferente do que era, né Antigamente, tem que paralisar o jogo Mas não está balando nada Mudança, é isso? Mas que sim Teremos mudança Acontecendo no São José Bom, fim do primeiro tempo, então Um para o São José O Fredson Colocou o Zeca na frente E depois O Gabriel Terra Aos 31 do primeiro tempo Deixando tudo igual Na decisão da Federação Baúcha de Futebol Lembrando que no primeiro jogo O São Luiz venceu Por 2 a 0 Tem a vantagem de sofrer aí Até 2 gols, né Para levar a decisão para as penalidades Um gol de diferença apenas na derrota Para o São Luiz Coloca o São Luiz Como campeão da atual edição Da Copa FGF 2023 Bom, jogadores já deixaram o gramado por ali Já foram para o vestiário, né Naquele momento tinha parar as arestas Os treinadores viram aí Nesse primeiro tempo de jogo Vamos aí A reportagem Estávamos ali Ouvir o jogador do Zeca primeiro, né Desculpa Para você que está acompanhando aqui Vai tentar em outro momento Trazer aí a fala Dos jogadores, né Tanto Do São José Como também Do São Luiz O primeiro tempo aqui Termina empatando O resultado foi justo Para você nesse primeiro tempo, Grabal Não O São José foi melhor Foram dois jogos de diferença A gente viu o jogo de quinta-feira Num gramado pesado Embarrado lá no 29 de outubro Onde o São Luiz Dominou o meio campo O Thiago Gomes Na coletiva Admitiu Que foi o pior jogo Do São José Lógico Pode ter até a ressaca Da Série C Mas hoje o São José Entrou em campo Com cara de decisão mesmo Querendo, né Sabendo que tinha que fazer O placar Tinha que tirar A diferença que o São Luiz Construiu na primeira partida E por isso o São José Foi pra cima Obrigou o Raul A trabalhar bastante Usou o latereio Como uma arma Toda hora a bola na área Quando não era no latereio Era no escanteio Foram sete escanteios Do São José Foi no cruzamento E o São José Teve muito mais chances Mas o São Luiz Foi mais eficiente Eficiente principalmente No ataque, né Com um belíssimo gol Marcado pelo Gabriel Terra Um voleio na entrada Na área Depois de um recorte Que veio de uma cobrança De falta pelo lado esquerdo E depois um gol Perdido pelo Diogo Soder Era uma conclusão Completamente ridícula Batendo pra fora Desequilibrado Cara a cara Com o Fábio Ramp Mas o futebol Não tem lógica Não tem justiça O São José Foi melhor Criou muito mais chances Consagrou o goleiro Do São Luiz Nesse primeiro tempo Mas o placar Tá um a um E o São Luiz Tem que melhorar Tem que melhorar Essa linha de meio campo Os quatro jogadores Não conseguem Neutralizar A saída do São José Que sai com velocidade Com a bola alta Em diagonal Confundindo completamente A marcação Do São Luiz De resultado E faltando aí 45 minutos Faltando só um quarto Pra terminar Essa decisão De 180 minutos São Luiz Tá muito perto Do título Mas o São José Tem força Tem potencial E sabe jogar E sabe jogar dentro Desse gramado Do passo Ainda hoje Tem decisão Tem decisão Da Série C Do Campeonato Brasileiro Teremos um campeão Inédito De um lado O Amazonas Do outro lado O Brusque A temporada 2023 Da Série C Do Campeonato Brasileiro E você vem acompanhando Todos os jogos Aqui no nosso futebol E aí lovers Tanks O E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto E o São José Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto